Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Steph, fundadora do site portalcriarideias.com Um site onde você aprende costura, artesanato, corte e costura, modelagem e como organizar, arrumar e decorar o seu cantinho de costura Você já se perguntou quais são as facilidades que uma máquina de costura pode trazer para a sua vida? Ou quais os acessórios sua máquina de costura não tem e que poderia facilitar a sua vida? Eu tenho uma Eugene Genius Plus JX4035 e no vídeo de hoje você vai conferir as 5 coisas que a minha Eugene não possui Então, se você já gostou desse tema, deixa o seu like, se inscreve no botãozinho vermelho, clica no sininho e ativa todas as notificações E bora para o vídeo Então, número 1, kits de pés calcadores Sabe aquele kit maravilhoso, aquele sonho de toda costureira que é ter um maravilhoso e enorme kit de calcadores? Então, a minha Eugene veio sim com 3 tipos de pés calcadores Pé calcador de uso geral, pé calcador de zíper comum e o pé calcador para fazer casa de botão Então, ele veio com esses 3 tipos de pé calcador A minha máquina veio com esses 3 tipos de pé calcador Porém, algumas máquinas vêm com mais, certo? Vêm com aqueles pequenos kitzinhos, né? Vêm com um brinde a mais que são os kits maiores, né? Porém, a minha máquina veio somente com esses 3 tipos Ah, Sté, então quer dizer que toda máquina tem que vir com um kit de pé calcador? Não, não, assim, poderia vir, né? Seria muito bom, certo? Mas não é esse a exigência, tá? Estou falando aqui sobre as 5 coisas que a minha máquina não possui E que sim, facilitaria muito mais a nossa vida, concorda? Porém, eu não reclamo, tá? Não estou reclamando Esse vídeo não é de reclamações É só mesmo pra te entreter E pra te informar sobre as coisas que não tem na máquina, tá? E que se você não tem essa máquina E quer ter essa máquina Você já fica ciente que ela não possui essas coisas E possui outras coisas, ok? Então, esse vídeo aqui não é um vídeo de crítica Mas sim um vídeo informativo, ok? Com um pé calcador de uso geral Você pode fazer qualquer tipo de costura Tanto bordado quanto costura normal Reta e zigue-zague, ok? O calcador de zíper comum Você pode somente usar em zíper comum Ou costuras mais estreitas, tá bom? Eu uso muito pé calcador de zíper Pra fazer a costura mais estreita E isso é ótimo, tá? Fazer bainha com a costura um pouco mais estreita Esse pé calcador, assim, no improviso Ele é ótimo, ok? E o pé calcador de casa de botão Muita gente não sabe usar Porém, aqui no canal eu já tenho um vídeo falando sobre ele Então eu vou deixar ele aqui na descrição Caso você não saiba usar E pretende usar esse pé calcador de casa de botão Eu tenho explicando muito bem lá naquele vídeo, ok? Mas, só resumindo É pra fazer casa de botão Pra roupas Ou pra necessaire Que se for com botão, né? Pra outros tipos de artesanato Na costura criativa, tá? Então, esse pé calcador de casa de botão O próprio nome já diz Que é pra fazer casa de botão, ok? Número 2 Mesa extensora Ai, que sonho que é ter uma mesa extensora Não é verdade? Porém, a minha Eugene não vem Que é a azulzinha Azul e branca, tá? Tem uma Eugene que já vem com a mesa extensora Porém, ela é outro tipo de máquina É uma máquina digital Também é da Eugene, tá? A Eugene Premium Ela é mais... Ela é roxa Roxa e branca, tá? Ou branca e roxa Não lembro agora Mas ela vem com a mesa extensora, tá? Própria dela E ela tem mais de 30 pontos Ela também Se eu não me engano Ela faz bordado E faz zigue-zague E... Costura reta, tá? Então, ela só tem de pontos normais Costura reta e zigue-zague E o resto dos pontos dela É tudo bordado Tudo ponto decorativo, tá? A minha máquina também tem Mais de 30 pontos Tem a costura zigue-zague Tem os pontos flexíveis Tem... Tem pontos bordados Tem pontos decorativos Olha, tem vários pontos Pra qualquer tipo de coisa, tá bom? Então, caso você queira saber Um pouco mais sobre os pontos E... Sobre os pontos decorativos S1 e S2 Vou deixar a lista de vídeos Completa sobre essa máquina Aqui na descrição do vídeo Desse vídeo Pra você conhecer mais essa máquina Caso você não tenha Ou caso você tenha dúvidas Sobre essa máquina, ok? Então, eu já tenho vários vídeos Falando sobre o ponto reto Sobre ponto frouxo Sobre como regular os pontos Como limpar a máquina Olha, vários vídeos, ok? Então, link na descrição Corre lá na playlist Que você vai adorar, ok? Mas, voltando aqui A mesa extensora Ela não possui A mesa extensora Porém Ela possui O braço removível, tá bom? Então, ele é um braço Que tira Pra fazer a costura tubular Que é mais pra manga de costura Perna de calça Costura em tubo, tá bom? Então, dentro desse braço removível Você pode guardar Deixar guardado lá As ferramentas Se você quiser Preferir não tiver onde guardar Pode guardar lá dentro Que esse braço removível É como se fosse Uma caixa de ferramentas, tá bom? É justamente Pra você guardar as ferramentas E aí você já sabe Aonde tá as ferramentas As bobinas E tudo mais, ok? Número 3 Ela não vem Com todos os tipos de agulhas, tá? Então, se você tá pensando Que ela vem com pelo menos Uma agulha De todos os tipos Vem com agulha dupla Pra você começar A ganhar experiência na máquina Não Ela não vem com Nenhum tipo de agulha, tá? Pra 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 Falar a verdade Ela vem com Um único tipo de agulha, tá? Ela vem com Um kitzinho Com estojinho, tá? Com cinco agulhas Se eu não me engano, tá? São quatro ou cinco agulhas E Todas elas são do mesmo tipo, tá? Ela é A agulha pra tecido médio Ok? É a 9014 Pra tecidos médios Então você só vai poder Quando ela chegar Na sua casa Você só vai conseguir Costurar Tecidos médios Com ela, ok? Mas nada Te impede De você ler o manual E comprar todos os tipos de agulha Beleza? Qualquer coisa Se você não sabe Quais são os tipos de agulha Pra certo tipo de tecido Link na descrição Com o meu guia básico De linhas, tecidos E agulhas Ok? Corre lá Passa lá Anota tudo No seu caderno de costura Porque tá muito legal Aquele guia Ok? Número quatro Ferramentas Ela não vem com Todos os tipos de ferramentas Pra você cuidar da máquina Ok? Porém Ela vem com Duas chaves de fenda Pra você poder Abrir a máquina Tá? São chaves de fenda Pequenininha Uma mais larga Com a Com a ponta mais larga E a outra Com a ponta mais estreita Ok? Porém Os parafusos que é nela Os parafusos da máquina São Parafusos Philips Tá? Com a Aquele parafuso Que é em cruz Tá? Porém Com as chaves de fenda Você consegue Abrir ela Sim Tá? Na primeira vez Que você for abrir ela Você não vai conseguir Abrir com as ferramentas Que vem nela Porque As ferramentas São pequenas E você precisa ter Uma força a mais Pra você abrir E como elas são Pequenininhas Você não Não tem O pegar Né? Você não consegue Pegar na ferramenta Direito pra Você abrir Então Aconselho Que se você quiser Ter uma máquina De costura Tenha pelo menos Uma chave Philips E uma chave de fenda Aí No seu ateliê Ou na sua casa Inclusive Eu tenho um vídeo Falando sobre Kit de ferramentas Pra você ter na sua máquina Pra você cuidar Da sua máquina Eu também vou deixar aqui Na descrição do vídeo Pra você Conferir lá Ok? Anota tudo Porque é muito legal Você ter tudo anotado Pra caso você Precise de novo Ok? Número 5 Bobinas Tá? Ela vem com Dois ou três Bobinas Não me lembro ao certo Tá? Porém As bobinas Se você não tiver Um cuidado Tá? Se você tiver Se você quiser Que eu faça um vídeo Sobre cuidados de bobina Deixa aqui nos comentários Porque eu não tenho Esse vídeo ainda Mas talvez seja A sua dúvida Então eu faço um vídeo Um pouco mais aprofundado Ok? Mas só resumindo Aqui Ela vem com Dois ou três Bobinas Nela mesmo No kitzinho De ferramenta Caso você não sabe Qual é o kit de ferramentas O kit que Vem dentro da máquina Eu também já tenho Um vídeo explicando Tá? Vou deixar O vídeo aqui Na descrição Caso você queira Saber o que vem Na máquina Tudo direitinho Vou deixar Vou deixar o link Aqui na descrição Também Ok? Voltando ao assunto Ela vem com Três tipos Três tipos Não Três bobinas Tá? A bobina Que ela Que ela usa É a bobina Alta Existe dois tipos De bobinas Caso você não saiba A bobina alta E a bobina baixa Ok? A dela É a bobina alta Ok? Porém Se você comprar Bobinas Bobinas de 1,99 Ou bobinas da China Coisas do tipo assim É capaz Da máquina Não Não costurar direito Por quê? Porque as bobinas Que são assim Mais Alternativas Elas são Mais frágeis Tá? Então Na Na máquina De costura Você precisa ter Um certo Uma certa força Pra você colocar A bobina Pra você Costurar E tudo mais E se a bobina For essas alternativas Não estou dizendo Todas Ok? Porém Algumas Não vai servir Na máquina Tá? Então já fique avisado Então sempre Opte por Comprar Bobinas Originais Tá bom? Então vá Na loja de armarinhos Vê se as bobinas São realmente originais Verifica isso Ok? E Compre só Originais Porque aí a sua máquina Não vai ter problema E você vai conservar A vida útil Da sua máquina Ok? E agora Eu quero saber de você O que você achou Desse vídeo E é claro Qual dessas Desses acessórios Aí Que você queria ter Na sua máquina De costura Ou Aí no seu ateliê Deixe aqui nos comentários Que eu quero muito saber Ok? Lembrando também Você me segue Nas redes sociais Sempre estou passando Por lá Pra colocar novidades Pra você aí Do outro lado Aprender mais No mundo da costura E Como decorar E arrumar E organizar O seu cantinho De costura Também Ok? E se você quer Aprender um pouco mais Sobre corte e costura Modelagem Costura Cantinho De costura Tem o meu site Portalcriarideias.com No qual eu sou fundadora E eu mesmo faço os posts Ok? Então Deixe aqui nos comentários O que você quer Que eu traga aqui pro canal Que eu trago sim Ok? Deixe aqui nos comentários Também Qual a sua dúvida No mundo da costura E é isso pessoal Espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma